Essa é uma réplica da nave USS Enterprise NC-C1701 do filme Star Trek de 2009. Como podem ver, ela é muito bem feita e apresenta muitos detalhes. Além de tudo, aqui temos um botão que liga e desliga as luzes e sons emitidos pela nave. Pressionando o ligado e apertando este botão azul, conseguimos promulgar sons e luzes. Líder para a nave e desligar os caos. Líder para a nave e desligar as luzes. Líder para a nave e desligar as luzes. Essa interface se apresenta a mais de três sons distintos entre si. Legenda por Sônia Ruberti